No Brasil inteiro, o jornalista Beto Meidi daqui a pouco dentro do bate-papo político Olhe para a Assembleia Legislativa Estou diretamente olhando aqui para o prédio da Assembleia Legislativa Facilita Iluminado aqui pelo sol causticante nesta manhã de sexta-feira Porque pelo jeito, pelos primeiros sinais, chuvas somente em 2025 Então vamos conversar no próximo bloco, Luzeno, sobre a questão da votação de vetos do Congresso Nacional Presos vão ter direito a saídinha, pelo menos dia das mães ainda, porque isso foi adiado no próximo dia 28 Vamos falar também sobre a Enel Com chuva ou sem chuva, a Enel dá cano nos consumidores Daqui a pouco O Ceará, Brasil e Mundo Ligados no Jornal Alerta Geral Alerta Geral Alerta Geral Via satélite Em tempo real Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A credencial SESC Ela te dá um mundo de benefícios do SESC, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do SENAC e muito mais E tudo num precinho imbatível que só o SESC faz pra você Curtiu? Então faça a sua credencial SESC na unidade SESC ou SENAC mais próxima ou no site sesc-ce.com.br Sistema Fê Comércio Presença que faz diferença Ei você que é MEI! Tá precisando daquela força pra impulsionar seu negócio? Pois chega junto com o SEBRAE na Semana do MEI, de 20 a 24 de maio, online e presencial em todo o Brasil E tem mais! É gratuito! Confira a programação da sua região em ce.loja.sebrae.com.br e faça parte do maior evento para microempreendedores do país Produtor Rural, declare até 15 de maio a vacinação contra a febre aftosa na Adagri ou em adagri.ce.gov.br Vamos fazer do Ceará a zona livre de febre aftosa sem vacinação Governo do Ceará e parceiros A Assembleia Legislativa é a LESSE, a casa do povo cearense e trabalha para servir o cidadão Unindo sua história e seu trabalho, em 2023, a ação Vem Pra LESSE abriu as portas do Parlamento com serviços de saúde, emissão de documentos e vários outros E o projeto Eu Sou A LESSE 2030 engajou ainda mais os colaboradores com a missão de servir nosso povo Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na casa do povo O cidadão vê o amanhã com mais confiança Vem, 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 vem ser SENAC Aprender e conquistar aqui é o seu lugar Vem que no SENAC tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio Vem que tem cursos técnicos, faculdade, idiomas e muito mais E pra você que é empresário, tem consultorias e cursos in company com soluções customizadas Vem pra maior escola de educação profissional do Brasil Acesse vencersenacce.com.br e saiba mais Olá amigo ouvinte e internauta, grande abraço neste sábado 7 horas da manhã O nosso encontro esclarecendo todas as dúvidas na área do direito previdenciário É ou não é, professor Paulo Bacelar? Com certeza Marcos, eu e você estaremos neste sábado tirando as dúvidas sobre direito previdenciário para os nossos ouvintes E se você tem alguma dúvida, fique à vontade, entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353 Um grande abraço e até sábado Caminhos da aposentadoria Alerta Geral 7 horas e 33 minutos de volta na edição desta sexta-feira do jornal Alerta Geral Lembro que estamos ao vivo com imagens na internet No site cearaagora.com.br E também em nossas redes sociais E você pode participar da edição de hoje do Alerta Geral Enviando mensagem para a nossa redação no WhatsApp 859-9273-4353 Volto aqui com o jornalista Beto Almeida Registrando neste momento, jornalista Beto Almeida A audiência da Rosineide Rose Que está na cidade de Ribas do Rio Pardo É maldade, né Júnior? Alegria eu perguntar ao jornalista Beto Almeida Se ele sabe onde fica a cidade de Ribas do Rio Pardo Posso responder? Não, porque a Camila já deu a dica A cidade de Ribas do Rio Pardo Fica no Mato Grosso, Beto Almeida Então não vale, né? Rosineide, valeu Não sei se a Rosineide é cearense Mas de longe está nos acompanhando O Clerto Câmara está em Paramuti O Aldeci Lopes está em Ocara Ceará, Brasil, ele diz Elias, lá em São João do Jaguari Sempre fiel Aqui na audiência do jornal Alerta Geral O Jonatas está no interior do Ceará Ele não diz em que cidade se encontra Mas o Jonatas, obrigado aí Daqui a pouco tem informações, Jonatas Sobre esse crime de morte no município de Icó Aqui é Adalto de Aracoiaba Passando para registrar que acompanhou diretamente de Aracoiaba Com a toda boa juventude forte de Aracoiaba Valeu, Adalto Tem daqui a pouco também muito mais, viu Beto Almeida Hoje está bem recheado aqui de mensagens dos nossos ouvintes Renato está em Itauá Renato que é da Emates Também na região dos Iamuns Nos acompanhando